Ceará da hora, olha o Cearense aí, tá de Fortaleza, Ceará da hora, vou de que, 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 vou de sledge, vai dar merda, mas vou de sledge. Oh maluco, bom dia Robson. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. 10 segundos. 5 segundos para inserção. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desative-a. Vá até a localização da bomba. o quebrou não quebrou ah tá ali ó quebrou a outra não ali eu quebrei aquela aquela ali aqui tá fechado aí tá fechado e vai subir a janela e marca essa porta aqui a bomba foi localizada o drone aí alguém aí biblioteca ninguém Ninguém? Cara, filha da puta, ele não vai pro lado não? Ela tá no andar de cima. Tá a câmera lá, tem que quebrar aquela câmera, velho. Quebrei, quebrei a câmera ali. Aliados eliminaram as forças ilínicas. Eita porra. Eu não tinha visto escudo, velho. Eu pulei ali, não vi o escudo, cara. Se soubesse, eu sacaneava, atacava uma granada ali pra ele sair com o banheiro. É, não ia ser, não ia ser. Ah, longe de coquetéis, velho. Eu queria o outro, velho. A caveira aqui não é muito bom não, é bom no meio. Dá pra rotacionar pro cima, por baixo. É, quebra não. É, quebra não. É mapa curto aqui. É. É, quebra mesmo. Os caras já ficam na... Proteja aí, caralho! Os inimigos localizaram uma bomba planejar defesa de acordo. Repondo carregadores! 10 segundos restantes. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba preparada a combater. Ah, agora eu descobri onde é que os caras ficam. Hummm... Nova gravação ativa. Nossa... Aonde foi esse aí? Eu vim aqui? Não. Tem um lá em cima, moleque, não era boa. Oh, me derruba aí, vai. Vem aqui, ó. Fiquei com 13. Peraí. Tem alguém aí, eu acho. Parece, né? Vou subir a escada aqui. Matei! Matei a Twitch lá na... Na escada. Me fudi, me fudi. Eita porra. Olha, tem um pixel ali, eu tô fudido, viu, cara? Pelhado. Pulou um aqui atrás. Tô com câmera aqui, se outro pular dá pra ver. Pulou alguém aqui, ó. Ali também pulou alguém na escada ali. Não, só tem dois vivos. É isso, pulou. Um tá lá e outro tá aqui, ó. Pelo menos eu escutei aqui. Tá quebrando arame. Que é lá onde tem alçapão. Tá lá, tá lá mesmo. Mas não vai dar, não vai dar pra chegar. Não, vai de boa. Olha o cara ali, velho. Um agente inimigo vivo. Olha, eu não vi, não vi não. Ah, que bosta. Eu não vi, é. Eu não vi o cara, que merda, velho. Só mais 15 segundos. Tem outra câmera? Vê essas a... Não tem não. Aqui, ó. Olha a câmera aqui do cara, ninguém viu. Marquei. Cinco segundos. Ele tá olhando o céu, né? Ó, céu. Todos os inimigos foram eliminados. Cara, a Ashe tava ali, eu não vi a Ashe, velho. O cara não morreu logo de cara. Que que é isso, maluco? Fim. Deixa de ver, né? Fim. O cara não morreu. Fim. 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 Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas O seu drone achou uma bomba 10 segundos para a inserção Inserção em 5 segundos O desativador foi protegido novamente Nossa, onde eu saí? Onde que é? Ninguém achou? Lá, eu não... Mais um lugar Não, não, não tem Onde é? Era desgraça Onde é? Lá atrás da biblioteca Morreu Morreu Oi, jacal Vacilou, não jacal? O cara está em cima O barulho Estou achando que o cara estava vindo nas minhas fotos Por que o jacal não usa a porta dele? O cara vai entrar pela outra porta O cara está lá O cara está lá no... Tem alguém aí na esquerda Que é o Lizard E tem Gu aí na porta Eita Mas é uma buceta mesmo, né velho? O cara estava ali ó O bandido estava naquele cantinho cara Entrei atirando o cara Resta um agente das forças inimigas Recarregaram Ali Ali eliminaram as forças inimigas Ele estava naquele cantinho Entrei atirando O outro velho entra na minha frente velho Do time Fazer eu perder ponto mesmo Ele ia plantar Eu acho que ele ia plantar Sabia que ele estava ali velho Sabia que ele estava ali velho Caralho Dotecar 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 Que é uma balinha Foda o cara que vem dotecar velho É E eu acho que vai Porque está ganhando 3x0 Ficou olhando O que foi que eu nem vi? Também não vi não Eu não lembro não Defenda a localização das bombas Vamos lá Vamos lá Vai não Pô vai sim Foi a ela Fodeu Por que será a reforça ali? Onde tem isso? Os inimigos acharam uma bomba Só mais 10 segundos Só mais 10 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Preparado para combater Onde que eu reforcei velho? Onde que eu reforcei velho? Vai na boca Meu Sumiu meu reforce cara Você viu se eu reforcei algum lugar? Eu não reforcei não Eu reforcei Você não sei Eu não reforcei velho Olha lá Creo Credo Eu foro sei não Hum Que loucura velho Ah não tem nem reforço no mapa Vai ficar todo mundo botando a cara ali, é velho? Não precisa andar de cima aí Cadê a porra dos vagabundos? Vai deixar pela escadinha, né? Caralho, errei, velho Abriu, olha o sapão Olha que cagada, velho Desempuxa Acharam que eu consegui se esconder de mim? Fica fazendo palhaçada Fala, porra Matar seu amigo foi mais fácil que matar um mosquito Mas mesmo assim eu me diverti É, dá um agente inimigo vivo Ela vai ter que plantar Se sair desse lado eu aviso Vamos lá de fora 5k de caveira Foi 5k Grava, grava, grava Vou gravar 5k de caveira Ah, caralho Espera aí, deixa eu ver Blackbird Foi Blackbird lá embaixo Depois foi Jacal Depois foi eu que tava fazendo t-bag Ash e a Twitch Eita, caralho 5k de caveira